Tá na faculdade? Quer saber quais são os benefícios de ter uma conta corrente para universitários? Fica comigo nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho mais sobre a conta para universitários da Caixa Econômica Federal. Antes de falar dela, eu vou te perguntar se você já se inscreveu no nosso canal e ativou o sininho para receber as notificações dos vídeos que chegam por aqui. Ah, dá para compartilhar com seus amigos, porque eu tenho certeza que eles vão te agradecer. A conta universitária da Caixa Econômica Federal foi criada exclusivamente para o público universitário e por isso apresenta alguns diferenciais. Entre os benefícios oferecidos estão a possibilidade de colocar as mensalidades, as parcelas do FIES em débito automático, ter acesso ao cartão de crédito disponível para quem tem a conta aberta, claro, depois de uma análise, ter acesso a aulas de educação financeira, conseguir fazer TEDs, DOCs e PIX pela conta, além de muitos outros benefícios. O pacote da conta universitária da Caixa Econômica Federal oferece a possibilidade de consultar saldos e extratos pelo aplicativo, fazer transferências por TED, DOC e PIX, utilizar folhas de talão de cheque, além de poder contratar seguros e muitos outros benefícios. Vale a pena você dar uma olhadinha no contrato da conta para saber se ela vai caber no seu bolso e se ela é ideal para você. Para quem tem a conta aberta, existe a possibilidade da solicitação de um cartão de crédito, que está sujeita à análise da Caixa Econômica Federal. Se você for aprovado ou aprovada, vai ter acesso aos benefícios da bandeira do cartão, vai poder ter um limite inicial de R$ 800 para os estudantes universitários, parcelamentos diferenciados e muito mais. Para abrir a sua conta universitária da Caixa Econômica Federal, não tem jeito. Tem que comparecer presencialmente a uma das agências da Caixa, levando seu RG, ECPF, comprovante de residência e o comprovante de matrícula do curso que você está realizando. Depois disso, você vai preencher um cadastro e pronto! A sua conta vai estar aberta e você pode aproveitar os benefícios que ela te oferece. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e a gente se vê nos próximos vídeos para eu continuar descomplicando os bancos. Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.